Música Equipes da Polícia Civil de Sergipe com o apoio da Polícia Civil do Mato Grosso deflagraram em Cuiabá e São Paulo a Operação Siriema A investigação teve início em agosto de 2021 quando um homem de Itabaiana registrou o boletim de ocorrência noticiando ter sido vítima de estelionato qualificado pela fraude eletrônica Até o momento seis pessoas foram presas A ação policial teve como objetivo tirar de circulação uma organização criminosa especializada na aplicação de golpes virtuais praticamente em todo o território nacional Em Maruim foi deflagrado uma operação para o cumprimento de mandado de prisão no âmbito de investigação contra o tráfico de drogas e violência urbana Durante a ação policial um homem reagiu à abordagem Acabou sendo atingido ele foi socorrido mas veio a óbito Uma escavadeira utilizada em obra rompeu a tubulação de gás na avenida Hermes Fontes com rua Lorival Chagas em Aracaju De acordo com o corpo de bombeiros a equipe foi acionada e a área isolada Por meio de nota a Sergaz informou que enviou uma equipe técnica para realizar o bloqueio das válvulas a fim de evitar vazamento de gás Uma solução provisória foi realizada para que o fornecimento de gás fosse reestabelecido na região afetada Obrigada! 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 Obrigada!